Tá, tá bom? Ok, vou começar a gravação só fazendo uma premissa. Então, hoje nós começamos a redação do projeto em si. Lembrando, galerinha, aqui com o auxílio do Cleito, aqui com muito carinho, agradeço aí. É interessante que vocês participem do processo, só para eu ver as dificuldades, né? Então, entendendo que quando a gente chega nessa etapa de redação, a gente tem que ter feito todos os processos anteriores, lembrando a ficha técnica, ou seja, desenvolvimento do tema, escolha do tema e todos os seus itens importantes, objetivo, geral, específico e etc. E fazendo o levantamento bibliográfico, a análise dos textos e, por último, o resumo chamado fichamento. Então, chegamos a esse ponto, ou seja, o ponto de redação do projeto. Eu deixei para vocês, logicamente, um modelo que agora nós vamos, então, colocar todos os itens e observar dentro desse modelo, que, na verdade, é o que vocês vão escrever, né? É isso aqui. Então, nesse modelo, a gente vai editar em tempo real os itens, observar esses itens e editar esses itens aqui dentro desse modelo, que vocês vão levar até a qualificação, gente, tá? Então, utilizando aqui o Clayton, que ele já tem aqui, então, o que eu pedi para vocês? Baixarem o modelo, aqui está o modelo, e a ficha técnica, porque a gente vai precisar dessas informações, porque é essa pesquisa que a gente vai fazer, a gente está fazendo essa pesquisa especificamente. Então, vamos lá, Clayton, começando. O que tem aqui? Isso aqui é a folha de rosto. É a folha de... Vocês não têm capa. No caso desse projeto, desse modelo, nós temos a folha de rosto. Então, vamos começar a editar. Clayton, então, por gentileza, coloque ali nome completo. Todo mundo no seu. Pega todo mundo, abriu direitinho, como ele está aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Faça isso. Então, pega o modelo lá, meu bem. Clayton, então, vamos começar na folha de rosto. Vamos editar mesmo. Então, vamos lá, Clayton. Nome completo do estudante. Vai lá e... Olha lá, em cima lá. Nome completo, lá em cima mesmo. Primeira coisa que tem lá. Você vai botar o nome de vocês. Então, bota o teu e quem está fazendo em dupla, o da Sara. Bora, galera? Todo mundo fazendo isso no modelo que tem aí. Fabrícia, bota o nome da Fabrícia. Anderson, Matheus. Para de Lucas o que mesmo? Santos. Santos. Beleza, exatamente. Exatamente como ele está fazendo, gente. Todo mundo... Vamos fazer devagar, viu, Clayton? Na calma, meu irmão. Isso aqui, nós somos acelerados. Vai no mundo. Vamos fazer tranquilo. Então, gente, primeira coisa. Vamos preencher o que nós temos. E não é pouca coisa. A gente vai ver agora. Beleza. Então, Clayton e Sara. Isso. Vai centralizando, bonitão. Como você quiser. Beleza? Então, aí vocês vão editando aí. Segundo item. Centraliza aí, Clayton, por favor. O nome de vocês aí. Centraliza, por favor. Isso. Belezura, tá? Fonte 12, Newsroom. Perfeitamente. Vamos lá? Segundo item da folha de rosto. É o título da tua pesquisa. E de onde é que eu vou tirar isso? Vocês estão... Calma, Clayton, calma. De onde é que eu vou tirar isso, galera? Da ficha técnica de pesquisa. Ali, ó. Tema. Tá vendo ele do lado? Que ele grifou lá na ficha técnica dele? Terapia, fotodinâmica, papapá, como coadjuvante do controle do tratamento de infecções endodônticas. Ai, desculpa. Isso aí. Então, de onde é que ele vai tirar esse título? Dali. A professora tem... É dali mesmo. Então, ele vai pegar, copiar. No caso ali, tá perfeito. Pode ser adaptado. Aí, o orientador vai ver esse título direitinho pra vocês. Mas de onde é que eu tiro? Daqui da ficha técnica. Tá vendo? Todo mundo, então, tentem fazer esse processo. Vai lá, Clayton. Substitui pra mim, por favor. Aí, eu tiro o nome aqui. Isso. Tira, 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 tira tudo. Bota só o título. Isso. Bota lá em espaçamento simples, por favor. Seja... Isso. Bonitinho. Isso. Se puder encaixar alta, fica mais bonito. Centraliza. Deixa ele assim ou assim? Centraliza, centraliza. Isso. Tira o ponto final. Coloca em preto. Dita tudo. Dita tudo. Como se fosse sair direitinho. Bonitinho. Isso. Isso. É isso. É pretinho. Todo... Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? Tudo bem. Muito perfeito. Perfeito, meu amor. E aí, bora no item, bora ler o que está escrito embaixo. Projeto de pesquisa apresentado como requisito parcial para conclusão da disciplina TCC1, que é a nossa disciplina, do curso de graduação em... Substitui os xizinhos aí, galera. Curso de que de vocês, né? Odontologia. Bota aí, encaixar alta, bonito, lindo, porque é uma das coisas mais lindas desse projeto, é o curso de vocês. Edita aí. Aqui não é só o ano, não? Não, meu amor. Curso de graça... 4x? Então, não, era... Volta, volta para você ver. Volta, 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 volta. Volta. O xiz é... Que curso é? Odontologia, olha. Do Centro Universitário Icesp, ministrada, disciplina, ela é ministrada pela professora Rayane Pauson. Je, moi, orientador. Todo mundo tá seguindo o que eu tô falando? Sim. Tá tudo bem? Beleza. Beleza. Ó, o orientador... Isso! Ele foi pegar o nome do orientador. Lachão de bolas. Vocês vão escrever o nome do orientador de vocês aqui, gente, tá? Então, escrever o nome orientador. Danilo César... Nananá. E seria interessante, Cleiton, colocar o nível acadêmico dele, tá? Ou seja, antes disso, você bota professor, doutor, professor, mestre, não sei. Tá? Seria interessante você entender professor, mestre, professor, doutor, não sei. Tá? Isso! É interessante você colocar o grau de formação dele, tá bom? Ele tem que ser, pelo menos, especialista. Acho que ele é doutor também. É doutor, né? Aí você escreve. Não, ele tá fazendo doutorado, sabe? Ah, então ele não é doutor ainda. Então é mestre. Beleza, Ura. Show de bola. Todo mundo, então, aqui... Desce um pouquinho. Desce, desce, desce. Por favor. Tem a data. Novembro de 2022. Não. Junho de 2023. Corrige aí, por favor. Todo mundo fazendo junto comigo e com o Cleiton. Ah, eu amo isso. 2023. Isso, perfeito. Então, a folha de rosto. Mostra ela todinha, por favor. Ela está feita. Aí, meu amor. Você é fantástico, meu amor. Então, aí, galera. Folha de rosto está feita. Ó, então, pronto. Já temos um item do projeto. Uhul! Bom demais. Muito bem, Cleiton. Agora, vamos descendo. Vamos descendo para compilar os demais coisas. Isso. Sumário. Não mexe no sumário. Não mexe no sumário, porque isso aqui é a última coisa, tá? Intropara da introdução. A introdução, você vai escrever um negocinho aí, a introdução. A introdução, gente, a gente só escreve... Faz o seguinte, o Cleiton. Você abre do lado da... Debaixo da introdução mesmo, da palavra, ou do lado, Você abre um parêntese para mim? Escreve e edita o que eu vou escrever, o que eu vou explicar. A introdução... É o primeiro item... Né? Dos tópicos do projeto. Não, desculpa. Vai em tópicos de novo. Dos... Cancela tópicos, porque vai confundir, então. Dos... Dos... Do primeiro item, de leitura. Desculpa. De leitura. Né? De leitura do conteúdo... Do projeto. Vígula. Mas... É o último item... É o último item da redação do projeto. De leitura do projeto. Pois... Pois... Ele... Trata... O conteúdo como um todo. O conteúdo como um todo. Tá? Fecha o parêntese. Vou explicar isso pra vocês. Então, a gente não vai começar pela introdução, gente. Porque a introdução, ela trata o trabalho como um todo. Tudo, tudo que tá dentro desse projeto, do TCC, ele tá socado, resumido, aonde? Na introdução. Então, alguns professores, eles pedem pra vocês escrever a introdução primeiro. Mas... Ele pode ser escrito primeiro? Pode. Mas é como se você já tivesse o cardápio ali sem preparar todos os ingredientes. Então, o que que acontece? É recomendado... É recomendado que vocês façam a introdução, escrevam a introdução, por último. Porque ele tem um pedaço do referencial teórico, um pedaço da justificativa, um pedaço da metodologia. Tem um pedaço de todas as partes. Então, se você não escreveu essas partes, você fica meio que perdido pra você escrever isso no começo. Então, repito. Você pode escrever isso no começo? Pode. Mas depois você vai ter que corrigir várias vezes, tendo em vista que as partes não foram escritas. Então, pode escrever? Pode. Muitos orientadores pedem já a introdução? Ok. Mas depois você precisa, precisará, de alguma maneira, corrigi-lo. Entendeu? Por quê? Porque ele tem todas as partes lá dentro. Então, eu aconselho você a escrever por último a introdução. Porque aí você vai compilando de acordo com tudo aquilo que você já escreveu. Deu pra entender por que é importante a introdução ser escrita por último? Apesar de que ela vai aparecer na lista dos itens por primeiro. Pra quem vai ler, tudo bem. A questão é você escrever e não perder tempo. Ou otimizar o teu tempo. Para otimizar o tempo, a introdução é importante que seja escrita por último. Não por primeiro. Porque ela trata o trabalho como um todo. Beleza? Então, agora a gente vai deixar a introdução aí e vai passar para a justificativa. Desce aí. Então, o segundo item do projeto a gente chama de justificativa. O que é a justificativa? Eu também não vou explicar ela hoje. Eu vou explicar o item mais difícil de todos. Porque eu vou dar essas duas semanas para a gente poder fazer as duas etapas para a gente desenvolver a outra coisa que eu vou explicar junto com o Clayton. Beleza? Então, o que acontece? A justificativa é por que o tema de vocês é importante. Eu só vou fazer um apanhado. Por que ele é importante? Por exemplo, por que é importante? Clayton, não responda, tá? Mas você pode entender a pergunta aí fica para cada um de vocês. Por exemplo, no caso do Clayton e da Sarah estão fazendo sobre, por exemplo, o uso de laser para o tratamento da dor. Por exemplo, né? Mas aí a pergunta quando surge na justificativa, eu vou explicar a justificativa para vocês, tá gente? Mas num passo posterior a isso. Mas é só para vocês entenderem. A justificativa é por que esse tema do laser, por exemplo, no caso do Clayton, do laser da Sarah para amenizar a dor. Por que isso é importante? Por que isso justifica uma pesquisa inteira? Por que eu tenho que fazer esse esforço todo para explicar isso? Porque existe uma dificuldade, um problema a ser resolvido. Por isso que a pesquisa, ela se justifica, tá? Isso aqui são mais ou menos alguns parágrafos, mas eu vou chegar mais para frente. A gente vai escrever a justificativa e eu vou dar uma aula só sobre isso, tá? Porque o item que eu vou explicar hoje, ele é tão extenso que a justificativa vai ficar bem tranquila para vocês escreverem. Então, a justificativa a gente vai deixar ela também e vai para os objetivos. Vamos lá, então. Muito bem, Clayton. Então, aqui os objetivos. Então, nós passamos. Folha de rosto, a gente conseguiu editar. Introdução, eu dei uma explicadinha, mas ainda a gente não vai fazer porque é por último. A justificativa, ela é um pouco mais simples. Vai ser resultado de um processo que a gente vai fazer aqui nessas duas, três semanas. Mas os objetivos. Hum, eu tenho ou não esses objetivos? Sim ou não? Todo mundo tem. E onde é que está, professora? Está na ficha técnica, meus amores. Então, Clayton, me faça a... Por favor, vamos editar aqui o de vocês, como se fosse o de vocês, né? Então, objetivos. Aqui o pesquisador vai só copiar e colar os objetivos. Então, tira essa introdução aqui, o pesquisador, tudo isso aí até o final. Tira, isso. E vai lá, objetivo geral. Copiar o que está na ficha técnica. Copia e cola. Isso. Tira o que está ali e bota o teu, o de vocês. Por favor. É isso aqui, né? Isso. Exatamente. Ok, então, gente. O que ele fez? Ele pegou da ficha... Se vocês viram o que ele fez? Pegou lá da ficha técnica o objetivo geral e pegou e copiou e colou. Professora, não está errado, não? Eu acho que tinha que ser esse aqui, não era não? O objetivo do estudo? Não, esse é objeto de estudo. Não é objetivo. Isso aqui é, você delimitou o teu tema. É porque aqui, o que eu peguei foi o objetivo geral. Eu pensei que o objetivo geral entraria aqui. Ele entra aí. Não, ele entra embaixo. Não entra em cima, não. Ah, esse aqui é só o tópico. Não, esse aqui é só o tópico para mostrar. Isso, esse aqui vai embaixo. Vai embaixo. Isso, tira tudo isso aí. Ah, é? É isso mesmo, amor. É isso mesmo. Está aqui. Professora. Oi, amor. Roberta, fala. Minha conexão caiu. O que que coloca lá em justificativa? Nada, não, nada. Eu só expliquei. Vou explicar mais tarde a justificativa. Só para vocês passarem e descer para... Desce, desce. Eu só expliquei que eu vou explicar depois. Que hoje um item mais importante é o referencial teórico. Mas a gente vai chegar lá. Estamos editando o que a gente já tem. Só para vocês verem que o negócio já está acontecendo. Professora. Sim, sim. Ok. Oi, Zé. Você mora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, querido. Fala. A senhora aí pediu para o Cleito apagar. Até ele... Entendi que ele fez a correção. Está fazendo a correção. Perfeito. Objetivos. No caso, não é objetivos. É objetivo geral. Isso. Você viu que ele tirou da ficha técnica? Certo, certo. Ele comprou. É porque esse aqui é só o título. Depois que eu entendi. Esse aqui é só o título. Isso, meu amor. Isso. Ele só está introduzindo o título de algo. Isso é o título só. Isso. Ele tirou o resto. Isso. Dá uma editada boa aí. Isso. Aê! Ficou lindo. Então, todos vocês... Aquilo que está lá antes, gente, o que é? É uma explicação de como fazer. Tá? Mas agora é de vocês. Não precisa daquela explicação. Você já está fazendo. Já está lá. Vai ficar assim até o final. A gente só vai formatar isso aqui. Tá bom? Todo mundo está comigo? Entendendo o que a gente está fazendo? Tem alguma dúvida? Então, agora, nós pegamos os objetivos geral, copiamos e colamos a ficha técnica. É o de vocês? É o que vocês estão fazendo desde o começo? É esse o objetivo da tua pesquisa que você vai defender lá no final do ano? É isso aqui, né, gente? Porque eu, quando a banca sentar lá, eu vou ler esse objetivo e vou fazer. Vamos ver se a Sara e o Cleiton vão defender isso aqui. Ou seja, eles analisaram a aplicação do laser como pode influenciar o controle do tratamento. Então, no final, eu vou perguntar isso aqui e você vai ter que destrinchar isso aqui. Bom, então, objetivo geral, ok. Vamos, então, fazer isso nos outros objetivos específicos. Onde eles estão? Vamos lá, Cleiton. Me ajuda aí. Oi, meu amor. Exatamente. Pega isso aí, tira tudo que tem ali e copia o teu. Tira tudo. Isso. Aí, em forma de marcador bonitinho lá, bolinha, enfim, o que você... Isso, querido, exatamente. É isso que vocês vão fazer. Zé Maurício, tá seguindo aí direitinho, amor? Tá sim, tá ok. Tá ok. Roberta, Soraya, Anderson, Fabrícia, Sandra... Tá indo. Tá indo bem. Vamos lá. Todo mundo tá seguindo direitinho, né, gente? Pegou de lá, vai pra cá. Muito bem. Edita tudo bonitinho aí. Fica show. Show. Aí dá tempo pra todo mundo... Bota ponto e vírgula em cada um desse aqui até o ponto final no último. Por favor. Vai formatando, gente. Porque isso aí é erro mesmo. Se você não... Isso, isso. Só, meu amor. Pronto, Cleiton. É bom que você me ajuda, meu bem. Aí tem um espacinho nesse APDT aí, que é a técnica, né? Bota bonitinho aí. Isso, por favor, mata tudo. Vão matar pra mim. Todo mundo fazendo que nem ele. É bom que dá tempo que todo mundo consiga fazer. Vão comer. Beleza. Bota em marcador. Em modo de marcador. Por favor, Cleiton. Isso. Marcador de pontinho. Enfim. Tá bem ali. Do lado do ar. Isso, amor. Do lado, do lado, do outro lado. Do lado. Isso. Aí, bota de bolinha. Isso. Aí, perfeito. Perfeito. E aí, o espacimento tem o resto. Beleza. Beleza. Ok? Os objetivos, então... Opa! Então, nós temos a folha de rosto e os objetivos escritos. Yes! Então, já temos duas coisas, gente. O negócio não tá... Então, vamos descendo, meu bem. Vai descendo aí a parada. Vai descendo, descendo. Ah, tá. Bota o ponto final lá. Aproveita. Bota o final lá no último objetivo geral. Já que o curso tá lá. Isso. Ponto. Tira e ponto. Isso. Esse aqui eu posso subir? Esse aqui eu deixo nessa folha. Bom, deixa assim. Deixa assim. Deixa assim que fica mais claro pra todo mundo. Então, o referência é o teórico que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Porque vai ser o item mais pesado de hoje. É o que vocês vão ter que se fazer pra mim até... Vamos lá. Descendo, descendo, descendo. Vai descendo, meu amor. Descendo, 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 descendo. Isso. 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 Bota isso. Ou você pode botar control. Control, enter. Ele dá um corte. Mas não tá... Tá ótimo. Vai descendo aí. Vamos descendo. Aí são técnicas que cada um usa. Vai descendo, 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 descendo. Já tá? Material e métodos. Pera aí, Jovó. Tá no material. Então, qual é? Pode botar em outra página separada. Vai. Isso. Aí fica mais... Isso. Isso. Então, vamos lá, gente. Todo mundo em material e métodos. Entendi o que ele fez aqui. Volta, volta. Isso. Bota control em T. Não, mas ele tá puxando. Tá puxando, né? Eu tô dando um passo aqui. Ele puxa esses dois juntos. Pois é. Não sei o que quer, não. Tá. Não deu, beleza. Ah, tá. Eu não sei por quê. Bom, modelo fez. Aí, pronto. Vamos lá. Então, material e métodos. Todo mundo no material e métodos, tá? Muito bem. Eu vou explicar o que é esse material e métodos e ou metodologia. Sumiu. Deixa ele aí, deixa ele aí. Não, tudo bem. Aí, é... Eu sei que tá rolando esse espaço todo aqui. Na hora que eu tiro, ele fica doidão. Mas vamos aqui, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos de boa. Tá bom. Então, galera, tá ótimo. Até agora tá ótimo. Gente, então, nós passamos o referencial teórico, que eu vou explicar depois, que é o item que a gente vai escrever, citar, tudo mais, tá? Mas aí, a gente vai ver o que tem ainda. Então, material e métodos. O que é material e métodos ou metodologia? Atenção. O item aqui é como é que eu vou fazer o quê? Como é que eu vou executar? Como é que eu vou executar? A minha pesquisa inteira é a receitinha de bolo. A receitinha de bolo. Cleiton, por exemplo, eu vou perguntar pra vocês, dois que estão bem adiantados. Você tem a metodologia? Lá no teu original, lá do Danilo? Já escreveu? Não. Não. Começou pelos capítulos. Beleza, então. Isso vai ser por último. Isso. Então, eu vou explicar o que é material e métodos ou metodologia, tá? Porque aí a gente vai... Isso também é o item que a gente vai escrever depois. Não, ele não é difícil, não. Eu só vou escrever a diferença entre os dois. Então, por favor, Cleiton, abre uma parêntese depois de material e métodos. Aliás, corrija. Material com L e métodos. Eu tenho que corrigir o do original lá. Todo mundo corrija, por favor. Material, L só. Isso. Mas não, é caixa alta, caixa alta. L e caixa alta, por favor, Maílson. Corrigir pra mim? Esse eu não consigo corrigir agora. Material. Mas tem que botar em caixa alta lá o L, senão ele vai aparecer sempre errado. Isso. Eu botei isso em caixa alta, né? L e caixa alta. Isso! É método. Abre um parêntesinho aí. Isso. Abre. Aí, material e métodos é quando é pesquisa direta. É quando é pesquisa direta. Direta, vírgula. Depois de direta. Experimental. Vírgula. De campo. Vírgula. Laboratório. Laboratório. Três pontinhos. Então, o que quer dizer isso, galera? Quando, se você for fazer um trabalho de campo, ou de laboratório, ou exploratório, ou de experiência, o que que seria isso? Que você vai testar, por exemplo, no caso deles. Vocês vão testar algum laser diretamente nos pacientes, Clayton? Não, né? Não, então, no caso deles, e muitos de vocês, não é esse o caso. O caso, se vocês forem experimentar um tratamento diretamente em humanos, em pacientes, ou forem fazer algum experimento sobre, por exemplo, um princípio ativo de um antibiótico, ou de um antiinflamatório, diretamente nos pacientes, né? Vocês iriam utilizar esse nome, material e métodos. Então, esses tipos de, como eu expliquei, eu fiz aula para vocês sobre os tipos de pesquisa, vocês lembram? Esse tipo de pesquisa experimental, de campo, de laboratório, são pesquisas diretas. Então, o item material e métodos, ele vai ser escrito dessa maneira, material e métodos. Se você está fazendo revisão de literatura, como é o caso do Clayton e da Sarah, você vai usar a palavra metodologia. Então, abriu parênteses e metodologia. É quando, escreve aí, por favor, Clayton, é quando se desenvolvem pesquisas, pesquisas indiretas, indiretas, somente, vírgula. Ou seja, pesquisa bibliográfica, bibliográfica, barra, documental. Beleza? É isso aí. Então, vocês estão entendendo, gente? Se a pesquisa de vocês é uma pesquisa que você vai lá tratar diretamente com os pacientes, ter o seu resultado, ter esse nível de comprometimento, é uma pesquisa direta. Então, você vai usar a palavra material e métodos. A maioria de vocês está fazendo revisão de literatura, ou seja, só pesquisa indireta, que não é pouca coisa, não. Vocês sabem disso. Só que ela não vai aparecer a outra parte, porque vocês não estão fazendo pesquisa experimental, nem de campo, nem laboratório. Então, para a maioria de vocês, vocês vão escrever a palavra tirar material e métodos e colocar só metodologia. Todo mundo entendeu? Então, no caso de vocês, por exemplo, o Clayton e a Sarah, só vai aparecer metodologia, não material e métodos. Deu para entender, galera, isso aí? Todo mundo entendeu, né? Então. E aí, o que acontece? Essa parte de metodologia, vocês vão escrever os procedimentos metodológicos, tá? Então, eu não vou entrar dentro dela agora. Vou botar um modelinho para vocês de metodologia. metodologia, porque o de material e métodos está aqui. Quem está fazendo material e métodos vai ter que abranger tudo isso aqui. Só baixa aí para você ver quanto ela é grande. Baixa um pouquinho, bem devagarinho. Olha aí, quanta coisa. Ela parte da amostra, olha lá. Desce, desce, desce. A amostra, sei qual é a amostra que você tem. 20 pacientes na clínica tal, no ano tal. Aí, quais são os instrumentos que eu vou analisar? Eu vou utilizar os instrumentos que são equipamentos e etc, etc, para analisar o laser, se fosse fazer, né? O equipamento tal, da marca tal, tá, 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 tudo. Procedimentos, desce um pouquinho mais. Se for material e métodos, tá, gente? Quais são os procedimentos? Primeiramente, vou analisar... Não, sempre em terceira pessoa. A pesquisa vai, analisa, analisará. Porque no projeto é importante uma coisa, gente. Pelo amor de Deus, que eu estava esquecendo. O projeto é uma intenção. Então, ele vai ser sempre escrito no futuro. Será realizado, será analisado, será observado. Tudo. Isso. Tudo em terceira pessoa, porque não é você, não é o Cleiton e a Sara. É a pesquisa. Então, a pesquisa será realizada, a pesquisa será observada. Os, vamos dizer assim, os temas que serão abordados, tudo aí no futuro. Porque isso aqui é uma ideia, tá? Então, no projeto, a parte de materiais, métodos e metodologia tem que ser escrita no futuro. Porque ela vai relatar uma intenção. Não uma ação direta, mas uma intenção. Eu vou botar depois, quando a gente fala de metodologia, eu vou botar um modelinho lá para vocês poderem se orientar nesse, como escrever mais ou menos, outro modelinho. Então, esse aqui eu só estou falando para que vocês entendam o que é a metodologia, material e métodos. Quem está fazendo material e métodos, procedimento, o que é? O passo a passo mesmo. Foi feito o levantamento, a primeira parte, que é um levantamento bibliográfico, a escolha do tema. Tudo como se fosse uma receita de bolo, galera. Não se esqueçam, é uma receita de bolo, tá? Então, não se preocupem com isso agora. É bem simples de fazer e o orientador vai ajudar muito vocês nisso, tá? Mas eu vou botar um modelinho aí futuramente, quando a gente for falar sobre isso, tá? Então, procedimento é o passo a passo. Baixa um pouquinho mais, por favor, Clayton. Vamos lá. A análise estatística. Se você estiver fazendo material e métodos, você tem o quê? Uma amostra de 30 pacientes que estão com uma certa quantidade de dores, as dores, e relatando, tem lá uma tabela de dores, por exemplo, né, Clayton? Você sabe, né? A tabela vai de 1 a 10. E o que você vai fazer na análise estatística? Você vai pegar essas 30 pessoas, vamos supor que fosse uma pesquisa direta, uma pesquisa experimental, né? Aí você pegaria esses 30 pacientes, observaria o nível de dor delas, e desses 30 pacientes, você vai aplicar essa técnica para reduzir a dor. Então, vai ter um resultado. Vamos dizer, 2 de 10 não tiveram resultado. Então, você vai ter que ter um valor quantitativo. Quando a gente fala de material e métodos, e quando a gente fala de pesquisa direta, por exemplo, experimental, você tem um valor quantitativo, você tem uma quantidade de dados. E esses dados, você vai dizer, 2 pacientes de 10 pacientes, é uma porcentagem baixa ou alta de êxito nesse tratamento? Então, esse valor quantitativo, quando você faz pesquisa experimental, ele vai te dar um valor quantitativo para dizer, será que 2%, 2 de 10 é bom ou é ruim? Como é que você vai saber disso? Fazendo análise de outros pesquisadores que você fez a pesquisa bibliográfica lá, não foi? Muitos textos vão relatar quantos tiveram êxito e quanto, por exemplo, foi 2% para eles também? Foi 10% para eles também? Foi 1%? Hum, como é que foi isso? E aí você vai comparar o teu resultado com o resultado dos outros. Mas, nesse caso, você vai ter que fazer uma análise estatística. Quem está fazendo, ponto, quem está fazendo revisão de literatura, ou seja, a metodologia, não precisa de dados quantitativos. Então, para vocês, isso não existe, esse tratamento analítico. Esses itens aqui que eu estou citando é para quem está fazendo trabalho experimental de campo ou de laboratório, tá, gente? Que vai gerar, então, dados quantitativos. No caso de vocês, não é assim, tá bom? No caso de vocês, é uma análise qualitativa, ou seja, a qualidade da literatura que vocês escolheram. Por isso que a gente chama de metodologia e não de material e métodos. Então, eu dei uma explicada básica sobre esse item, mas não vamos escrevê-lo ainda, tá? Vamos para o cronograma. Então, muito bem, vamos para o cronograma. Muito bem, abre-se. Ó, cronograma, vamos editá-lo aqui. O que é o cronograma? O cronograma nada mais é do que as atividades, os procedimentos que você relatou lá no material e métodos ou metodologia, e o período, né, de tempo que você levou para o desenvolvimento de cada uma dessas tarefas. Então, vamos editar aqui, Cleiton, por gentileza. Vamos lá, então. Atividades, escolha do... Isso, já vai colocando aí, meu bem. Vamos mudando esses meses aí. Gente, vocês estão seguindo e estão editando de vocês, né? É isso que vocês vão fazer. É isso que eu estou... É isso que eu quero fazer hoje. Precisamos fazer isso hoje. Tá? Edita aí, então. Nós temos... Começamos em fevereiro. É ótimo. Bora, né, Cleiton? Obrigada, meu bem. Eu estou muito agradecida. 23. Fevereiro, 23. Volta 23, Edita. Vamos mudar os meses primeiro? Quer mudar depois? Isso. Beleza, beleza. Ótimo. Vamos ficar mais fácil para você. Muda tudo. Até dezembro. E a gente vai mudar depois as atividades. Gente, todo mundo fazendo isso, por gentileza. No de vocês, tá? Muito bem. Vamos lá. Tá perfeito, tá perfeito. Nossa, tomara que saia boa essa gravação, porque aí fica bem legal. Vou explicar. Mesmo jeito, eu estou gravando. Vamos lá. Então, o que o Cleiton está fazendo? Está modificando, editando a tabela do cronograma, de acordo com a de vocês, né? Então, a gente começou em fevereiro de 2023 e vamos concluir, se Deus nos der força e energia, até dezembro de 2023. Agosto entra? Pode botar tudo. Bota agosto, bota tudo. Bota tudo, porque aí cabe tudinho aí. Se não tiver atividade, a gente não coloca xizinho. A gente tira lá o xizinho. Mas bota, bota, por favor, Júlio. Porque alguns de vocês têm atividade em julho, né? Não o curso de vocês de odonto, mas, por exemplo, o pessoal de agronomia, eles, no período até de férias, eles têm que, por exemplo, semear, cultivar, enfim, fazer análise de alguma coisa. E aí pode caber alguma atividade até durante o intervalo, né? No caso. Isso. Aí cabe até 9 de dezembro, que é o período que a gente, que vocês, né? Então, é um ano de processo, né? Então, isso. Aí muda aí o ano. Então, todo mundo mudando isso aí, por favor, vamos aproveitar esse tempo e a gente vai fazer tudo juntinho. Um por um. Muito bem. É hoje o dia, meus amores. Vamos nessa. Estou tomando meu café. 23, 23. Ótimo, ótimo. Agora vamos. Então, todo mundo colocou lá as datinhas de fevereiro a dezembro. Vamos agora nas atividades. Observem ao lado ali as atividades, por gentileza. Então, ali do lado, ó, escolha do tema e desenvolvimento da ficha técnica. Quando nós fizemos isso? É em fevereiro. Então, o xizinho ali está perfeito. Em fevereiro de 23, nós fizemos a atividade número 1 ali, que é a atividade de escolha do tema e desenvolvimento da ficha técnica. Todo mundo ali está ok. Isso. Segundo item. Isso, 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 Cleiton. Bora botar os xizinhos. Isso. Vamos ver se cabem esses xizinhos no que eu coloquei. Vamos lá. Levantamento bibliográfico. Aí, abre um parêntese depois desse levantamento bibliográfico. Abre um parêntese, só para ser mais claro possível. Abre um parêntese. 10 textos. Vocês lembram que a gente pegou inicialmente 10 textos? Aí, 10 textos. Beleza? Só o S ali no final. 10 textos. 10 textos. Show. 10 textos. Muito bem. E aí, nós fizemos aonde isso? Nós fizemos em fevereiro também. Mas fizemos em março também. Então, faz um xizinho em março para mim. Aê, meu garoto. Vamos lá. Elaboração dos resumos. E aí, Cleiton, abre... Depois... Depois dos resumos analíticos... Tira resumos analíticos para mim. Tira. Vai apagar isso aqui ou o senhor analítico? Apaga, apaga, apaga. Resuma, apaga. É elaboração do fichamento. Desculpa, dos fichamentos. Porque são cinco textos, né? Dos fichamentos. C.H. C.H. Fichamentos. Isso. Isso, meu bem. Dos fichamentos. Dos cinco textos selecionados. Show de bola. Quando é que vocês fizeram isso, gente? Em abril. Bota o xizinho no abril. Março e abril, né? Cleiton, pode deixar março e abril para você. Porque vocês fizeram já conversando. Março e abril. Bota o março e abril. Isso. Isso. Muito bem. Redação das partes do projeto. Muito bem. Então, vamos ver. Abril, maio. Abril e maio. Xizinho abril, xizinho maio. Fantástico. Muito bem. Vocês estão seguindo aí, gente? E, por último, nós... Isso, tira isso. Isso. Então, quando é que a gente vai qualificar o projeto? Em junho. No dia 15 de junho. 15... No caso de vocês, dia 17. Então, é xiz. Junho. Só junho. Só junho. Beleza. Ó, muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, julho a gente deixa. Mas, assim, vamos para baixo. Desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. Ali, ó. Então, vamos começando já em agosto. Pode botar um xizinho em agosto. agosto, setembro, isso, e outubro. Agosto, setembro e outubro. Xizinho em todos os três. setembro e outubro. Perfeito. A gente vai fazer o desenvolvimento. Vai na atividade. Isso, vai. Isso, bota tudo lindo. Lindo, gente. Tem que estar tudo bonitão. Desse jeito. Aí, vai na atividade. Escreve ali, ó. Desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. Da pesquisa bibliográfica. Da pesquisa bibliográfica. Ou seja, nesses três meses... O que está dizendo aqui, gente? Que nesses três meses, você vai fazer toda a pesquisa que precisou. Porque, no caso, quando você tem o quê? Quando você tem pesquisa bibliográfica, ou pesquisa documental, pesquisa indireta. Que a maioria de vocês está fazendo esse tipo de pesquisa. Vocês lembram que eu expliquei lá na metodologia? Pesquisa bibliográfica. Show. Se você quiser diminuir a letra para caber mais bonitinho, cabe a vocês aí, tá, gente? Pode fazer isso também, tá? O importante é que consigamos ler, né? Ok. Muito bem. Estamos aqui no outro item. Análise dos resultados. Você vai colocar aqui. Redação da conclusão da pesquisa. Da pesquisa. Muito bem. Então, já em novembro. X em novembro. E aí a gente vai embaixo. Bota e deixa novembro também. Dá um X embaixo também, só para aproveitar. Então, vamos lá. Conclusão. Não, Cleiton, tira esse novembro aí para a conclusão, porque a conclusão é tão rapidinha que a gente não precisa... Isso. Só deixa para dezembro. Não, só deixa dezembro. Dezembro, desculpa. Novembro. Perdão, meu bem. Só novembro. Deixa novembro e tira outubro. Só novembro. Isso, tira outubro, por favor. Isso. E aí vamos para a formatação do artigo. É novembro. Formatação do artigo. Novembro. Isso. E aí a gente vai aqui, dezembro, xizinho dezembro, finalmente. Apresentação do TCC, ou seja, abre parêntese. Defesa. A palavra é essa, meu irmão. Você vai defender. Defesa da pesquisa. Aí é defesa, meu irmão. Aí é banca, aí é professor, aquela coisa gostosa. Entendeu? Aqui está o cronograma de vocês. Vocês estão entendendo aqui? Olha aqui que bonitão. Ou seja, esse é o que... A pessoa que for na qualificação, por exemplo, agora em... Em junho, dia 17 de junho, né? No nosso caso. No final aqui do TCC1, vocês vão ter essa qualificação. Tá? Então, eu só gostaria que você botasse um negrito na qualificação do projeto ali. Só rapidinho ali o... Isso, por favor, botam... Porque eu vou ressaltar isso agora. Então, por favor, gente, isso aqui, no final desse semestre, vocês vão qualificar o que... Vocês vão ter a banca, o professor de vocês que não é orientador, vai avaliar o projeto todinho. E ele vai... O que ele vai ver nesse cronograma? Se tudo que você determinou aqui é factível nas atividades e também no tempo necessário. Vou fazer um exemplo clássico. Se você está fazendo, por exemplo, agronomia ou veterinária, ou por exemplo, vocês. Ah, eu quero analisar, botei lá na metodologia que eu quero analisar 450 pessoas em análise de quantidade de dor e aplicação desse... Gente, você não vai conseguir fazer isso até dezembro. Aí o cara da banca, o professor, doutor ou mestre da banca, vai chegar lá e vai dizer, olha, eu estou vendo aqui esse cronograma, mas até dezembro você não vai conseguir fazer isso. Você está entendendo o porquê? Aí ele vai observando essas datas e as tarefas, né? Se nesse tempo essas tarefas poderão ser realizadas, tá? Então, o cronograma ele auxilia nisso. Faço outra metáfora interessante. Ah, você comprou um apartamento na planta. E aí esse apartamento na planta, não sei se aconteceu com vocês, mas isso pode acontecer, né? Ele vai ter lá o cronograma, né? Tipo, ele vai te entregar esse apartamento daqui a, tipo, 50 semanas. E em cada semana ele vai colocar lá, por exemplo, a atividade vai acontecer e o prazo. Para que você no final diz assim, ah, tá, então em 50 semanas ele vai conseguir fazer isso. Então, você vai observar aqui no cronograma que só existe no projeto, tá, gente? No TCC isso aqui não existe, isso aqui já é executado no TCC 2, tá? Com o orientador de vocês, isso aqui é a pessoa está lendo, vai ver o que você vai fazer e no prazo, e vai ver se isso é factível ou não, tá? Então, é por isso que o cronograma existe. Mas, repito, ele só existe no projeto. Não vai aparecer, lógico, na execução, porque ele já vai estar sendo executado, beleza? Então, todo mundo editou também o cronograma, então, o que nós temos? Folha de rosto, objetivo geral específicos, e nós temos também, então, o cronograma. Show de bola. Então, passando para baixo aí, vamos lá, Cleiton. O que tem mais aqui, professora? Ah, agora eu vou precisar... Passa para baixo aí que a gente tem o quê? Orçamento. O orçamento, ele é um item opcional. Ele só cabe se você, por exemplo, tiver, por exemplo, a casa do Cleiton e da Sara, ele tiver aqueles maquinários ou equipamentos, ou o que for necessário para a execução de quê, gente? Da PC. Sempre que sou, no caso aqui, o meu. O teu opcional, então, tira. Quem está fazendo a pesquisa bibliográfica, isso aqui não cabe. E por isso que você tem que tirar. Ok. Mas, para quem está... Tira, pode tirar. Pode tirar, sim. Mas, para quem está fazendo pesquisa de campo, ele precisa... Do que ele vai precisar? E quanto custa? E aí, eu coloquei no modelo para poder auxiliar vocês, que vocês vão poder utilizar esse modelo, gente, para todos os outros projetos que vocês forem, porventura, escrever futuramente. Então, é bem interessante como modelo. Referências bibliográficas. Haha! Agora sim. Cleiton, preciso da tua excelência, meu bem. Você já tem no teu fichamento, não tem? Sim. Então, pega todos os do teu fichamento, copia e cola lá. Por gentileza. Então, todos vocês, então, tem do fichamento as referências, não tem? Então, bora lá, minha galera. Vocês peguem e a gente vai corrigindo. Copia todos eles aí, por gentileza. É bom que não tenha ordem para ver. Não, depois é bom que copia e que a gente arruma. Eu quero fazer o intervalo, não. Eu quero fazer até a gente conseguir fazer tudo. Isso era o meu intento de hoje, porque a gente só se vê dia 29 e vocês vão ter duas semanas para fazer o item que eu nem comecei a explicar. Copia tudo, por favor, Cleiton. Que é bom que aí a gente corrige se for necessário. Juntinho. Beleza? Vai botando lá, por gentileza. Todo mundo fazendo isso, por gentileza. Você está vendo, gente? Ele pegou lá do fichamento. Por isso que se inscreveu no fichamento, meus amores. Muito bem. É, Albertinha. Ih, viu nada, meu amor? Ainda tem coisa hoje. Hoje eu vou tomar meu café aqui, ó, junto com vocês. Mas vocês estão entendendo a lógica do negócio? Vamos editando junto. Tudo junto, amores da minha vida. Minha paixão. Minha paixão. Vamos lá. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá, galera. Calma aí, calma aí, Cleiton. O que ele fez? Ele pegou dos fichamentos as cinco referências que ele fez. Então, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Ele pegou, copiou lá do fichamento e colou aqui. Agora, eu estou vendo. Por favor, Cleiton. Agora, por gentileza, vamos corrigir essas referências. Aproveitar aqui. Ótimo. Então, o que você vai fazer? Você vai... Ele está botando ali no nome dos... Vamos corrigir toda a tua referência, meu bem. Estou vendo que ele precisa de correção aqui. É que eu copiei os negócios, aí ele não vem com os coisas. Não, não, não. Tudo bem. Vamos corrigir todos eles. Por favor, gente. Preste atenção. Vamos corrigir todas as referências do Cleiton e da Sarah. Então, vamos lá. Sarah, você tem também a Sarah? Oi, professora. Você tem as suas também? São diferentes dessa? É do meu... Da meu... Meus textos, sim. Os resumos são diferentes, né? Então, beleza. Então, em teoria, o que o Cleiton teria que fazer também? Pegar os da Sarah... E colocar aqui. Isso! Você pode fazer isso, Cleiton? Que a gente vai... Professor, mas isso daí ainda não é o... O do Danilo, né? O que a gente vai enviar para o Danilo é diferente. Na verdade... Não, não, não. Não é não. A gente vai estar fazendo coisa, mas... Não, ela quer a resferência. Você já tem... Você tem ditado, Sarah? As referências dos artigos? Ainda não. Estou terminando. Não tem. Mas eu já entendi, professora. Aí coloca o dela aqui junto. Isso! Presta atenção, então. Para quem está fazendo sozinho e fez cinco fichamentos, você vai colocar desse jeito. Quem fez os dez que eu recomendei, né? Então, por exemplo, no caso aqui tem o Cleiton que fez quantos? Fez cinco e a Sarah fez outros cinco. Aqui seriam os dez... As dez referências, tá, gente? Então, Cleiton, vamos corrigir essas referências. Vamos lá. Primeiro, coloca em ordem alfabética para mim. Então, o... Acha... Isso, bota... Isso. Gente, é em ordem alfabética, tá? Isso, meu bem. A, G... Então, seria O... O, P, Q, R, S. Então, O, Oliveira, depois vem por terceiro. Vocês estão entendendo, né, gente? Vamos fazer devagarinho. Vamos fazer devagarinho. Ó, isso. Ó, P, Q, é... P, Q, é isso. Acho que é o... É o contrário aqui. Isso, Amor, e meu. Perfeito, querido. Nossa, que maravilha isso que a gente está fazendo. Eu estou gravando muito bem. Ok. Segundo, o que a gente tem que corrigir aqui? Os sobrenomes todos em caixa alta. Então, o primeiro, a referência, ela não aparece em caixa alta. Por favor, você pode corrigir? Isso, Amor, e... Tudo em caixa alta. Os sobrenomes. Está vendo? Os sobrenomes também, né? Sim. Tudo que está ali, já abreviado, já está em caixa alta. Tá, beleza. Então, bota em caixa alta, é isso. Vamos corrigindo aí. Tem tempo. Não vou dar intervalo, não. Vou direto. E todos os sobrenomes? Todos os sobrenomes em caixa alta. Exatamente. Que seria... Está vendo, gente? Vamos corrigindo, tá? Corrige o de vocês aí, se necessário. Isso. Aí tem o título. O nome da revista. Atenção. Essa revista tem o nome em inglês. Então, além do negrito, ela vai em itálico também. Corrige para mim, por favor. Todos os nomes que não estão na língua portuguesa, também, eles... Também não. Eles são em itálico. Agora, no teu caso, que vocês escolheram corretamente o negrito, ele vai aparecer, então, também em itálico. Deu para entender, Cleiton? Beleza. Então, vamos corrigir o outro ali. Tem alguma coisa em... E ele colocou todos os autores, né? Está correto desse jeito. Agora, você vai... Isso. Bota em itálico. Por que está em itálico, professora? Porque está em inglês, gente. Se estivesse em latim, em alemão, também iria em itálico. Então, todos eles... Por favor, você corrige para mim? Arrumei. Show. Esse Piazza aí embaixo, está vendo que ele está em caixa baixa? Você pode botar em caixa alta para mim? Ou seja, maiúsculo. Piazza e Vivian, que são os sobrenomes. Caixa alta. Por favor. Muito bem. Então, pegamos a referência, colocamos aí todos os que estão no fichamento, que em teoria vão ser citados lá em cima, certo? E aí, você colocou aí o quê? A gente está preenchendo as referências bibliográficas, com aqueles fichamentos que nós fizemos. Então, repetindo. Se você está fazendo individual, você vai ter cinco. Inicialmente. Se você está fazendo em dupla, cada um tem cinco. Bota os dez aqui. Em ordem alfabético. E aí, vocês vão vendo também se as referências estão corretas ou não, né? Como elas são feitas. Perfeito, Cleiton. Perfeito, maravilhoso. Perfeito e maravilhoso. Todo mundo fazendo isso? Então, por favor, só tira depois a referência, aquele lá. Ordem alfabético de acordo com a BNT. Aquele ali é só um observador. Aquele ali é... É, né? Isso. Para ficar bonitinho. Muito bem. Galerinha, então nós temos os... O que que então nós temos? Opa! Nós temos as referências. Tudo aqui pode ser... Ele é ajustado, tá? É uma evolução, tá bom? Mas os objetivos... A folha de osso é ok. Nós temos objetivos geral específicos. Nós temos o cronograma. E nós temos as referências. Show de bola. Vamos lá para o item chamado de referencial teórico. Não vou dar um intervalo hoje não, tá, gente? Eu vou gravar até eu conseguir explicar tudo hoje. Beleza? Ok. Muito bem. Maravilhoso. Ok. Então, qual é o item que falta? Então, falta a introdução, falta a justificativa, falta o referencial teórico e a metodologia. Metodologia, eu falei, eu vou mandar um modelinho para vocês, mas aí vocês vão ajustar esse modelinho com o orientador de vocês. É bem tranquilo. A introdução, a gente só vai escrever no final porque ela compila todas as partes do projeto. A justificativa é muito simples, eu vou depois explicar para vocês. Mas aqui é o item que vai dar mais trabalho. Vamos embora, meu bem. Vamos lá. Eu vou parar a gravação, mas depois eu continuo, tá? Fica aí, Cleiton, porque fica muito grande, então. Vou parar aqui rapidinho. Depois eu começo de novo. Tchau.